Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores aqui presente e transmitir-lhes que congratulamo-nos com a forma como têm demonstrado o vosso desagrado com a possibilidade de deslocalização do Invermed para o Porto, e repito, com a possibilidade, porque efetivamente, exercendo todos os vossos direitos de defesa dos vossos direitos, têm conseguido afastar-se daquilo a que nós vulgarmente chamamos a guerrilha política e, portanto, com essa vossa postura congratulamo-nos. Depois, queria também aqui deixar bem claro que esta nossa intervenção de hoje não pode nem deve ser entendida nem interpretada como tendo nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já a qualquer posição relativamente a esta deslocalização ou não. Nós assumimos-nos como serenamente aguardando e com confiança as conclusões que chegarão do Grupo de Trabalho, tendo a garantia de que, quer o Governo, porque assim foi assumido publicamente pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Saúde, tendo a garantia deles de que esta decisão será sempre se reportada nessas mesmas conclusões. E, relativamente a este grupo de trabalho, dizer também que nós não consideramos, obviamente, a Comissão de Trabalhadores em si e como está constituída, a indicação que temos é que são assistentes, consultores ou consultores assistentes a este grupo de trabalho e seja lá o que isso for, mas a verdade é que a Senhora Presidente do Infarmed também aqui nos disse hoje que a grande maioria dos peritos que integram esta Comissão de Trabalhadores são chefes, são chefias do Infarmed, são, integram o Infarmed, são prestadores de serviços. Deputados, deixem a Senhora Deputada concluir a intervenção. E, portanto, não sendo, então, trabalhadores, pelo menos serão conhecedores da forma e do que se trabalha no Infarmed. Nós também temos que assumir, efetivamente, aquilo que consta do programa do Governo, que, efetivamente, tem como prioridade a descentralização, a desconcentração de serviços e isto sempre numa visão de coesão e diversificação de polos de desenvolvimento. E, portanto, para nós, também não podemos desfezar-nos desta prioridade relativamente a esta situação do Infarmed. Também dizer-vos que nós compreendemos perfeitamente a vossa resistência e recusa nesta mudança, até porque ela implica estar, não ficar perto de casa. Aliás, nós sabemos que todos nós temos muitas dificuldades quando temos que lidar com algumas mudanças da nossa vida cotidiana e estamos sedimentados no local, mas uma compreensão que, obviamente, é extensiva a outras classes profissionais, como são os professores, a PSP, os NRs, que também têm sempre estas dificuldades. Depois, dizer-vos que aceitamos como bom o compromisso que foi já assumido publicamente de que a Comissão de Trabalhadores seria ouvida e, pelos vistos, até já foram ouvidas pelo Ministério, mas, acima de tudo, de que, qualquer que seja a decisão, estarão sempre salvoaguardados todos os direitos que têm e que terão garantia da vossa estabilidade pessoal e profissional no futuro, com qualquer que seja esta decisão. Também temos como boa que a acontecer, e a acontecer, e aceitamos que não há uma decisão definitiva, ela será sempre feita de uma forma parcial, faseada e sem que ponha em causa as vossas vidas profissionais e pessoais e também do próprio funcionamento do Enfarmer. Há, contudo, aqui umas declarações que prestaram e que eu entendo que deverão ser esclarecidas e que dizem que a vossa vinda aqui vai dar oportunidade para esclarecer os deputados sobre algumas informações prestadas pelo Sr. Ministro da Saúde que contradizem a informação prestada por ele aos representantes dos trabalhadores do Enfarmer. Ou seja, dá aqui a impressão, e era isto que nós queríamos esclarecer, para que dúvidas não houvesse, se efetivamente aquilo que nos é transmitido pelo Sr. Ministro é e foi aquilo que vos foi transmitido a vocês. Por último, gostaríamos também de ouvir aqui a vossa opinião, porque a Sra. Presidente e o Conselho Diretivo do Enfarmer, na audiência anterior, aceitou como possível, disse que seria possível, que alguns serviços do Enfarmer, nomeadamente os que se relacionam com a inspeção, com as áreas dos diadéticos e suplementos alimentares e a farmacovigilância, poderiam funcionar fora de Lisboa. Portanto, a questão era se efetivamente há ou não possibilidades, isto é só uma questão para nós avaliarmos, se há ou não possibilidades, e independentemente de isto implicar a deslocalização ou não dos recursos humanos, se há ou não possibilidades de alguns destes serviços funcionarem fora de Lisboa. Muito obrigada.